Música Ó aqui ó, veja só, veja só, aqui ó Vem comigo aqui ó Tem DJ, tem DJ aqui Ó o DJ, o DJ, tudo bem DJ? Tá, tudo bem, graças a Deus Só arrepiando aí? Direto, o dia inteiro É, desde que horas? Desde as 6 da manhã É, esse aí ó, é ponta firme, valeu Pessoal dançando aqui ó, brincando Pessoal aqui na maratona da SBT Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tem gente lá no palco ó Aqui o pessoal HP, esse ano tá patrocinando Coisa que a gente não viu no ano passado A gente tá acompanhando aqui já faz uns 4, 5 anos mais ou menos E a HP, esse ano tá patrocinando aqui Tem um totem né, de tirar foto Onde o pessoal pode registrar esse momento do bem Tem, tem aqui ó O pessoal brincando aqui ó Olha lá, que belezinha Muito bom, muito legal Tchau Tá bom Tá bom